Ele já tá olhando agora, né? Já memorizou, já memorizou, né? Ele já tá memorizando... Ah, impossível, né, essa parada. Olha aí, ó. Olha aí, cara. Nem tá sob pressão, quase na pouca coisa. Menos que na Globo, né? Tem que ir na TV já, velho? O que que tá passando agora? O macho analisando o cubo. Esse cubo já passou ileso dentro de cada um, os caras deixando o cubo em plaga. Ele pegou pesado. Tá rezando? O que você tá fazendo aí? Calculando o coseno? Tá rezando? Vai lá, pastor. O triângulo retângulo... Abençoa ele. É horrível. 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 ... É horrível. Obrigado.